Música Então tá, meu nome é Fabiano, sou da empresa KPL Soluções, é uma empresa de sistemas, tem como principal produto o Abacus, que é um software de gestão, um software de back-office para empresas.com, para empresas de e-commerce, tá ok? Só um pouquinho de história, então nós somos uma empresa de software, estamos há 10 anos no mercado, desde 2001, 5 anos desses 10 anos com foco exclusivo em comércio eletrônico, mais de 200 lojas geridas pelo Abacus, o back-office trabalhando mais de 200 lojas no mercado, equipe hoje é composta de 29 colaboradores, são 150 clientes ativos e estamos sediados em Alphaville. Alguns parceiros, então como uma empresa de back-office, a gente tem aí as principais plataformas de e-commerce do mercado integradas ao nosso sistema, é um ponto que eu vou falar aqui que é muito importante, essa questão da integração do front, da plataforma, do meu e-commerce com o back-office, tá ok? Qual que é o posicionamento da KPL no mercado? Dentro do pequeno e do médio. Muitas vezes a gente participa de eventos, participa de palestras, onde se colocam muitas soluções voltadas para os grandes, né? A gente entende que cada vez mais o mercado é pulverizado, então pequenas empresas, médias empresas têm os mesmos problemas, talvez em escala menor, mas com certeza os mesmos problemas dos grandes, né? E aí eu vou falar um pouquinho disso, dessas preocupações, desses problemas, das possíveis soluções para a gente poder trocar algumas experiências, tá ok? Alguns clientes, são 150 clientes, coloquei só alguns aí para ilustrar operações, então eu estou falando de clientes de 10 pedidos por dia, de 20 pedidos, de 50, de 100, de 500, até clientes de 10 mil também, mas não é esse o foco, tá ok? Então vamos lá, chega de jabalha, gente, vamos falar daquilo que é importante, tá bom? Vamos lá, nós da KPL entendemos que uma pequena operação de e-commerce, uma pequena ou uma média operação de e-commerce, ela precisa ter basicamente dois sistemas. Ela precisa ter um sistema de front office, que é a minha plataforma de comércio de tronco, que é o meu vendedor, e depois que essa venda é concretizada, aí todo esse trabalho tem que ser feito, tem que ser gerido pelo back-office, tá ok? Alguns parceiros nossos falam assim, poxa Fabiano, mas você, da maneira como você conversa, parece que você está minimizando a responsabilidade e a função do e-commerce. Não, de forma nenhuma. Eu acho que só, se a gente, se nos preocuparmos com a plataforma, com o front, já tem uma série de preocupações aí, né? A gente fala de usabilidade, a gente fala de navegabilidade, de cada vez mais encurtar o processo do carrinho de compra, de SEO, de uma série de coisas, de flexibilidade para ações comerciais, de frete grátis em um determinado produto, para uma determinada região, e é isso que diferencia plataformas de custo A para plataformas de custo X, né? São essas questões. Então, é muito importante, né? Só que isso é uma outra conversa à parte, né? Quer dizer, qual que é a melhor plataforma para a minha empresa. Mas, de fato, realmente, independente da plataforma que eu escolher, no final, eu vou ter a questão de uma compra feita do Fabiano, que se cadastrou, coloquei meu CPF, colocou meu endereço, e que fez uma compra de um determinado produto. Então, no nosso entendimento, a gente precisa de dois sistemas, o front office e o back office para pequenas e médias operações. O que é um back office? É a gestão interna de uma operação e-commerce. Este processo inclui logística, gerenciamento de pedido, estoque, clientes, relatórios, inteligência e planejamento, entre outros. O back office tem como objetivo dar suporte ao front office. Então, aquilo que eu disse. Eu tenho um vendedor, que é o meu site, depois que essa venda está feita, o resto tudo é a função do back office, que é o que está definido aí, tá ok? Vamos lá. Se eu estou falando de ter dois sistemas para fazer uma coisa que, na minha visão inicial, deveria ser um sistema só, eu já começo a ter algumas complicações, que é a questão de integração. Ou seja, como é que a minha loja conversa com o meu sistema que está dentro da minha empresa? É disso que eu estou falando. Bom, antes disso, a gente tem uma função, o Fernando mais cedo comentou um pouco sobre isso, lá de 99, infelizmente, quando a gente entra nas discussões e nos debates dos pequenos do Médicos, algumas dessas dúvidas ainda persistem. Poxa, eu contratei a minha loja virtual e eu imaginava que ela tinha que fazer tudo. Ela tem que controlar meu estoque, ela tem que controlar meu financeiro, ela tem que, enfim, tem que ser o meu vendedor, ela tem que fazer uma série de coisas. Não, né? Assim, é cada um com o seu papel, cada um fazendo o seu trabalho, né? Então, a primeira coisa aqui, isso aqui é um exemplo de integração do front da minha loja com o meu back office. Então, na parte de back office ali tem um sentido, que é a comunicação do back office com o front office, do que a gente deve integrar? A gente deve prover informações de produto, produto é nome, descrição técnica, características, categorizações, enfim, tudo que está relacionado ao produto. Aqui começa uma pequena diferença entre um RPE e um back office para e-commerce. Normalmente, um RPE, ele está preocupado necessariamente com questões fiscais, com nome, com classificação do produto, com alíquota de imposto. Quando eu estou falando de back office de e-commerce, eu, naturalmente, para ter essa compatibilização com o e-commerce, eu tenho que ter atributos para ter essa gestão de informação, de conteúdo do meu produto, isso dentro do back office. Por quê? Porque é comum, nós vemos no mercado, eu começo com uma plataforma menos robusta, começo a entender que esse negócio de vender pela internet faz sentido, e depois eu migro isso de plataforma. Se eu tenho isso, essas informações centralizadas no meu back office, essa troca da camada de cima, ela é mais tranquila. Ok? Então, faz sentido essas informações estarem dentro do back office. Então, falando de produto, de estoque, é o back office que vai fazer, vai controlar a entrada de mercadoria, vai controlar a varia, vai controlar multidepósitos, vai controlar todo o processo de reversa, de estoque virtual, enfim. Toda essa gestão é feita pelo back office. Então, o estoque é o back office que informa o front dessa informação. Junto com o preço, preço de, preço for, preço também é um capítulo à parte, né? Uma coisa é eu arbitrar um preço de um produto. Ah, vou vender essa televisão por R$ 2.000 e ponto. A outra coisa é eu saber, bom, praticando esse preço, contemplando os custos embutidos pela mercadoria, qual que é a minha margem, qual que é o markup que eu estou aplicando, por categoria, por produto. Então, o preço não é uma coisa tão simples assim, né? Ela tem que ser gerida por um sistema também. Então, produto, preço e estoque. Basicamente, essas três coisas, sendo informadas para o meu site, ele consegue montar a vitrine. Tá ok? Baseado nessa vitrine, eu faço toda a minha campanha de marketing, trago audiência para a minha loja, estudo a minha conversão, o cliente se interessa pelo meu produto, clica no botão mágico comprar, e ele efetua a compra. Aí, o que que acontece? Essa informação de pedido e de cliente, ela volta para o sistema de back office, para que esse pedido seja feita a gestão dele. Tá ok? Como é que é feita? Tem várias formas de fazer integração. Tem jeito certo e jeito errado, né? No mínimo dois, né? Por exemplo, eu tenho um caso de clientes, não vou citar nomes, porque, por motivos óbvios, né? Que funciona assim, eu contratei uma empresa para trabalhar a minha plataforma de e-commerce, que me garante um uptime, uma disponibilidade excelente. Então, a gente fala de load balance, de servidores em cluster, de storage, de link, que suportam a campanha que eventualmente eu faço aqui entre milhares ou milhões de pessoas ao mesmo tempo no site. Então, tudo isso a minha plataforma tem que suportar. Só que, uma integração, por exemplo, no final, um cliente nosso que tem loja física e que tem loja online também. Então, o processo que foi desenhado de integração era assim. No momento, no final, no carrinho, quando o cliente clicava no botão comprar, quando ia para o pagamento, essa loja, a plataforma, fazia uma consulta no sistema de gestão, no sistema interno da loja física, para perguntar, e aí, esse produto está aí mesmo? Existe? O que acontece? E essa estrutura da loja física, eu estava falando, como eu estou falando de pequena e média empresa, de uma estrutura, de um speed, de um virtual, enfim, de uma conexão de internet a DSL, que não tem garantia total de disponibilidade. Então, de nada adianta eu, na camada de cima, ter toda essa questão aí de redundância e de preocupação para que a loja não pare, sendo que eu estou vinculando ao processo de compra uma chamada a um sistema que está dentro de uma estrutura de TI, vamos dizer assim, de tecnologia, que não atende. Então, esse não é uma forma. Então, assim, o resultado disso foi péssimo. Por quê? O relatório de cesta abandonada, de carrinho abandonado dessa empresa, ele estava na estratosfera e ninguém entendia por quê. Então, gastava-se muito dinheiro, mas a conversão mesmo, o cliente, quando ele ia para o caixa para poder comprar, por causa dessa solicitação de estoque, a venda não se concretizava. Então, a melhor maneira da gente fazer a integração é através de mensageria. Então, assim, um produto novo que eu cadastro na minha empresa que tem que ser disponibilizado na loja, ele é uma mensagem que o back-office tem que passar para o front. Um preço que eu alterei, um estoque que foi modificado, por isso que a gente chama de mensageria. E isso, essa troca, falando tecnicamente, é feita através de web service e o bacana disso é o quê? Enquanto eu não falar para ele, para a loja, eu como o back-office, e aí, esse produto novo que eu acabei de lançar, tudo bem, loja? Você já cadastrou aí? Já vai disponibilizar? Está tudo tranquilo? Enquanto a loja não falar para o sistema de baixa dizendo, está tudo bem, ele continua na fila. Está ok? Essa é a questão de mensageria. Se por acaso der algum problema, ele existe uma persistência, ele vai tentando de novo fazer essa integração até que essa mensagem seja concretizada com sucesso. Se porventura o problema persistir, existe todo um sistema de monitoramento para avisar alguém dizendo, está com problema na integração aí, é melhor alguém olhar. Então, essa é a maneira que nós entendemos de fazer uma integração, de fazer uma comunicação de maneira eficiente. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Fluxo operacional resumido do pedido. É resumido, resumido mesmo. Porque a gente tem aqui um desafio de falar em 40 minutos um assunto que dá para falar duas, três horas com certeza. Mas vamos lá. Nessa ponta aqui, do lado direito de vocês, tem ali uma moça com uma sacola, toda feliz da vida. Vou usar um termo que já foi usado aqui hoje, ao cliente feliz. Que é o cliente que recebeu o produto certo, no prazo certo, bem acondicionado. Aquilo que foi combinado com o cliente é realmente aquilo que está sendo cumprido. Só que não basta o cliente estar feliz. O lojista, ele está feliz também. Olha a cara do lojista feliz lá, subindo as vendas felizes, fazendo sinal de joia. Está ok? Então, assim, tem que ser felicidade geral da nação. Para que essa felicidade aconteça, existem alguns passos. Então, aqui no começo do slide, gente, tem lá o mousezinho ali, simulando o e-commerce. E é o momento que o pedido saiu do front, saiu da minha plataforma e foi integrada para o back-office. Está ok? A primeira situação que a gente tem que fazer é a situação da reserva do estoque. Por exemplo, se esse cliente comprou com um boleto, quem que emite o boleto? A plataforma de e-commerce. E esse boleto, ele vence daqui dois dias, daqui três dias, geralmente isso é configurado. Está ok? Só que o que acontece? Esse cliente pode ser que ele pague, pode ser que ele não pague aquele boleto. Está ok? Bom, mas se ele pagar, eu vou ter que entregar a mercadoria para ele. Então, se eu venho do celular, tenho cinco peças do meu celular e caiu um pedidinho agora de boleto, eu tenho que fazer uma outra conta de um aqui, meu estoque reservado. Então, meu estoque físico, cinco, menos um que eu tenho reservado, me dá um disponível de quatro. E esse pedido fica aqui em backlog, esperando o que vai acontecer com ele. Se ele vai ser pago, se ele não vai ser pago. Do mesmo jeito, o timing para pagamento de uma aprovação, de uma venda com cartão de crédito e por aí fora. Então, a reserva de estoque é importantíssima para essas situações. Está ok? Quando a gente fala de pagamento, vamos falar de três principais formas de pagamento. Cartão de crédito representa 70%, 75% das vendas. A maioria de cada segmento esses números. A gente tem boleto bancário, 10%, 15% e outras formas. Aqui entra uma questão que é a questão de conflito. Está vendo aquelas duas pessoas brigando ali? Quando eu falo de cartão de crédito, existem pessoas que defendem que o débito seja efetuado na plataforma, na ponta. Está ok? E nós da KPL defendemos que isso seja feito em back office. Por quê? Algumas soluções onde o débito é feito na plataforma é uma solução onde o meu ambiente de internet é remetido para um outro ambiente de internet, uma outra página web da Visa, da Redcar, por aí vai. são soluções chamadas de VBV e de Commerce, Verify by Visa e Commerce. É uma solução online. E o que acontece? Filosoficamente, isso é o melhor cenário dos mundos. Por quê? Se nós somos pequenos, se nós somos médios, a nossa empresa não tem nome no mercado, não tem toda a credibilidade ainda com os grandes, existe um certo desconforto, talvez, do cliente de informar os dados do cartão de crédito para ele. Então, assim, filosoficamente, ele estaria informando, é um excelente caminho porque ele está informando no site da Visa, que é quem já tem a informação dele. Só que na prática, o que acontece? Em épocas de estacionalidade, final de ano, esse serviço, ele costuma estar indisponível. Aí você fez um investimento bacana em Marte, trouxe audiência para o site, pagou um CPC absurdo em algum mecanismo de gerar audiência, vamos dizer assim, e na hora que o cliente está no pagamento, está no checkout, ele não consegue pagar. Então, quer dizer, fica uma situação complicada. Então, qual que é a ideia que nós defendemos? A plataforma, ela capta o pedido, não faz validação nenhuma ainda do pagamento e manda um e-mail para o cliente. Ó, cliente, seu pedido foi realizado com sucesso. Está aqui o número do pedido e já dispara um e-mail. Aí essa informação, ela vem para o sistema de back-office. O back-office vai tentar fazer a confirmação desse pagamento através de uma empresa de guia de pagamento, vai conversar com todas as administradoras e aí vai dizer, ó, essa venda está legal ou não. Está ok? Uma coisa eu tenho certeza, aonde for feito o pagamento, a análise de risco, ela também tem que ser feita no mesmo lugar. Então, o que que acontece? Tem algumas empresas também que a gente conversa, assim, ah, eu confirmo o pagamento, vamos dizer assim, a administradora me faz a aprovação e depois eu vou analisar se é uma possível fraude ou não. E aí, o que que acontece? Na hora que eu analiso essa venda e verifico o que é uma fraude, o que que acontece? Eu tenho que cancelar o pedido, tenho que estornar a venda lá na administradora, isso termina gerando operacionalmente uma complicação muito grande, não é um processo ideal. Então, nós entendemos que o que? A fase de análise de risco, ela antecede a fase de confirmação do pagamento. Então, é assim que a gente faz. A análise de risco, ela pode ser interna através de um conhecimento próprio, da base nossa. Então, assim, ah, esse cliente, ele já é meu cliente, ele já compra periodicamente comigo, o número de cartão de crédito dele é esse mesmo, o endereço de entrega é esse, então talvez eu consiga colocar alguns critérios que já liberem automaticamente. Ou, dependendo do meu segmento, dependendo do meu ticket médio, se é um produto de valor agregado, pode ser que eu tenha que pedir ajuda para empresas especializadas. Existem empresas especializadas no mercado que fazem esse tipo de serviço, de análise de risco. por exemplo, o ClearSale, por exemplo, o F-Control. E aí, o sistema de back-office, por entender essa necessidade do comércio eletrônico, ela tem que estar preparada para ter uma conversa com essas empresas especialistas. Ou seja, eu vou mandar essa compra do Fabiano lá para uma dessas empresas, essa empresa vai devolver um status para mim ou um score dizendo, ó, esse pedido tem x% de chance de ser bom ou y% de chance de ser ruim. E aí, a empresa vai decidir isso. Mediante essa análise de risco, estando ok ou não estando ok, é aí que a gente vai submeter ao pagamento. Tá ok? Tranquilo? Então, tá. A gente falou da reserva de estoque, a gente falou de análise de risco, a gente falou de pagamento. Pagamento e cartão de crédito. Pagamento boleto também. Se eu tenho 10 vendas por dia, não tem problema, eu entro lá no meu banco, no Internet Bank, verifico a minha conta e vejo, ah, esse pedido está pago, esse pedido não está pago, né? Se eu tenho 100 pedidos por dia, 500 pedidos por dia, quando esse volume começa a aumentar, não faz sentido mais esse processo sistema anual. Então, o sistema de back office tem que ter uma integração com o arquivo do banco, com o banco, um arquivo que nada, um arquivo retorno, e ele vai fazer a leitura desse arquivo e já libera automaticamente todos os pedidos que foram pagos. Tá ok? Então, a gente tem a segurança. E na parte de débito, Então, cartão de crédito, um pagamento, boleto, outro pagamento, o débito online, Itaú Shopping Line, Visa Electron, Real Pag, esse não tem jeito, esse tem que ser ambiente internet com internet, porque o cliente tem que, na hora, digitar a senha, o código de segurança, e essa modalidade bacana, né? Porque não tem chargeback, né? Essa não tem contestação. Pena que é muito pouco, né? 3%, 5%, dependendo do segmento. Mas a parte do pagamento é uma coisa que tem que estar garantida pelo sistema de back-off, porque eu não vou mandar mercadoria para o cliente se esse cliente não tiver confirmado o pagamento, né? Então, é uma característica natural do e-commerce, diferente de outras operações. Então, uma operação de B2B, de venda de empresa para empresa, eu analiso o crédito, tá ok? fatura e o cliente me paga depois. No e-commerce, não. No e-commerce, eu analiso o risco, o cliente me paga agora e depois eu mando a mercadoria para ele. Então, tem uma diferença muito grande aí no sistema que sabe dessa dinâmica ou ele não sabe. Tá ok? Olha só, reserva de estoque tá ok. Lembra? 5 celulares, um tá aqui. O pagamento, show de bola. Ou seja, confirmei o cartão de crédito, analisei o risco, ou confirmei o pagamento do boleto. Então, assim, se eu tenho um produto no meu estoque e o pagamento já tá no bolso, qual que é o próximo passo? Pelo amor de Deus, né gente? Vai lá na prateleira, pega o produto e manda pro cliente. Não falta mais nada, né? É isso que a gente tem que fazer. Ou seja, é o estágio de separação ou o estágio de picking e packing. Picking, pegar a mercadoria na prateleira, packing, embalar. É nesse ponto também que tem que entrar uma outra característica, que é a característica da segurança de que eu estou mandando o produto correto pra que o cliente fique feliz. Por exemplo, eu vou lá e compro uma camisa do... Não vou falar tímis, senão vai criar intriga aqui, né? Uma camisa social, por exemplo, que tem tamanho P, M e G. Por exemplo, muito provavelmente esse mesmo modelo de camisa, lá no meu estoque, o P vai estar do lado do M que vai estar do lado do G. Se eu emitir um picking list, um relatório de separação por pedido e dizer, ó, vai lá e pega uma camisa com separador, vai lá no estoque, pega uma camisa tamanho P. Pode ser que ele, equivocadamente, ele pegue o tamanho M. E aí, esse cliente, ele é lá de Manaus. Olha que exemplo trágico, né? Aí eu mandei o produto errado pro cliente, o que que acontece, né? Tem que trabalhar toda a logística reversa, que já foi comentado aqui, mas é frete de ida do produto errado, frete de volta do produto errado, insatisfação do cliente, né? Porque não recebeu o produto que ele queria. E, além de me desculpar, eu como logista, eu vou ter que mandar o produto certo normalmente. Então, são três preques pra atender o mesmo pedido. Dependendo do segmento de vocês, a margem foi toda embora ou até mesmo estou pagando pra poder fazer essa venda. Então, eu preciso garantir, e sistema serve pra isso, pra garantir que eu estou mandando o produto correto pro cliente. Como é que funciona isso? Através do conceito de SKU, o conceito de estoque. Camisa é o meu produto. A minha camisa tamanho P é aquela que eu tenho uma unidade do estoque. A minha camisa tamanho M é aquela que eu tenho uma outra quantidade de estoque. Cada SKU, o tamanho P, o M e o G, tem um código de barra diferente. Ou precisa ter um código de barra diferente. Que é o que identifica o tamanho P é diferente do tamanho M. Muitas vezes, isso já vem do fabricante. O fabricante já manda o produto com código de barra e eu posso usar. Mas, se eu tiver um produto, eventualmente, que não tem o código de barra do fabricante, por exemplo, eu tenho clientes de PET onde ele vende ração e, claro, na ração tem o código de barra e a gente utiliza isso para poder separar. Mas, nesse mesmo cliente de PET, eu tenho uma roupinha que é feita por uma equipe de costureiras e que isso não vem com o código de barra. Então, é importante que o sistema de back-office já no momento da entrada da mercadoria identifique a diferença desses dois tipos de mercadoria e já gera um código de barra para aquela roupinha do Poodle, por exemplo. Com isso, eu garanto que 100% do meu estoque está devidamente etiquetado com código de barras. Aí, baseado nisso, como relatório de separação, eu vou, busco o produto num determinado endereço de estoque, trago esse produto para uma área de conferência, tá ok? e o que acontece? Eu vou checar esse produto, eu faço uma leitura, no relatório de separação tem o número do pedido representado em barra, então eu leio, é o Fabiano do pedido 1, 2, 3, 4 que comprou a camisa tamanho P. E aí, eu vou bipar a mercadoria. Se eu bipar a tamanho M porque o separador pegou o produto errado, o sistema já vai falar, ó, meu amigo, você fez alguma coisa errada aí, não foi isso que o cliente comprou, viu? Aí o separador, poxa, é mesmo, hein? deixa eu pegar o produto certo e tal. Aí, ou seja, no momento que eu vou lá e pego o produto e trago o produto correto e eu bipo, aí o sistema, ele libera. Tá ok? Ou seja, e aí, baseado nisso, nessa informação que já foi bipada correta, o sistema pega esse pedido, pega todas as informações de produto, fiscais, alíquota, NCM, dados do cliente, IBGE, código de IBGE do município, tudo isso submete a Secretaria da Fazenda, foi falado bastante disso agora, de IBGE, ele traz a informação de autorização e imprime a DANF. Tudo isso sem nenhum clique, porque o dinamismo do e-commerce exige isso. Algumas empresas que a gente termina conversando lá e atuando, ah, então eu tenho meu processo de logística aqui, de administração que está ou na parte de cima ou do lado, aí tem um faturista que emite as notas lá e aí depois ele pega todas as notas, traz de volta para cá onde está a mercadoria para a área de embalagem de packing, aí ele tem que sair olhando o dado da nota do DANF e juntando com a mercadoria, isso dá muita alteração. Exatamente, assim, fica muito falho essa alteração, né? Por quê? Termina ainda a mercadoria para o outro cliente e termina acontecendo aquilo que a gente não gosta que aconteça. Então a proposta é, vejamos, de novo, eu busquei a mercadoria no estoque, tenho a certeza de que o produto é o correto, bipei o produto, ele submeteu à Secretaria da Fazenda, trouxe o código de autorização, emitiu a DANF na minha impressoria que está aqui do lado. E aí, baseado nisso, eu já pego a minha DANF, pego o produto que já está ali junto, embalo e já fecho com aquele assunto. Coloco aqui num canto, num paletezinho. Por quê? Porque os Correios vão passar, ou qualquer outro entregador, vão passar no final do dia ou no horário que estiver programado para poder levar a mercadoria. Então, assim, esse é um processo simples de logística, como eu disse, está bem resumido, mas para quê? Para garantir que a gente consiga ter um trabalho eficiente. Está joia? Então, passando do picking e do packing, a gente vai para a expedição. Então, eu posso ter um produto, depois uma coisa eu faturei, outra coisa é se a mercadoria saiu mesmo, tá ok? Se isso for usado com os Correios, que é a grande maioria, hoje, para o pequeno e para o médio, já tem toda uma questão de rastreadibilidade. Então, a gente já pega um número do objeto baseado em CCDEX, CECEDEX, CEPAC, e já vincula aquele número de encomenda àquele pedido daquele cliente, que, por sua vez, manda isso para a plataforma, a cada estágio desse, a gente vai informando da plataforma, que é quem se comunica com o cliente, dizendo, seu pedido já foi faturado, seu pedido já foi expedido, seu pedido já está chegando aí, então a gente consegue fechar essa cadeia aí dentro do processo de expedição. Tudo bem? Bom, um outro ponto é a logística reversa, né? Já foi falado bastante disso daqui, e isso é uma dor de cabeça para qualquer um. Existem alguns debates sobre esse assunto, logística reversa, a gente tem que cobrar do cliente o prato de volta, não tem, enfim, são todas flexibilizações que são possíveis. Mas a grande questão, vamos pensar aqui, vamos supor, eu comprei um produto numa determinada loja e esse produto não serviu, a mesma camisa, não é que mandaram errado para mim, eu que comprei errado, eu comprei tamanho P, então mais gordinho, não serve, tá ok? Tem que ser a tamanho M. Eu vou ligar, muitas vezes, quem vai atender é um atendente de saque, tá joia? Esse atendente de saque, ele já tem que falar o seguinte, ele já tem que verificar no sistema, tudo bem, se a Fabiana entenda, o senhor quer devolver a camisa tamanho P, eu já estou reservando aqui a camisa tamanho M, então já fica um pedido de saída, já preparadinho aqui, pronto, esperando a mercadoria retornar ou não. eu posso decidir, mandar antes também é uma questão de confiança, né? E o que que acontece? É solicitada a coleta, uma vez que a mercadoria M chega novamente no meu depósito, no meu CD, eu vou avaliar essa mercadoria, pode ser que essa mercadoria esteja boa para a venda, é realmente só uma troca, e aí ela retorna para o meu estoque de venda, porque eu vou vender ela, ou pode ser que essa mercadoria vá para uma outra área do meu estoque, para uma área de RMA, uma área de avaria, de defeito, ou qualquer nome que eu queira usar, tá ok? E baseado nessa análise, o sistema já dando ok, ele já libera automaticamente aquele pedido de saída para chegar para o cliente. Esse é um nível de automatização. Foi falado aqui de uma outra empresa, uma empresa de software, né? Nesse processo também, se o cliente está me devolvendo, o sistema já tem que naturalmente gerar a minha nota fiscal de entrada, tá ok? Para eu recuperar todos os créditos de impostos que foram debitados no momento da minha venda, e depois a nova nota sai normalmente e a gente fecha tanto operacionalmente quanto fiscalmente a questão da logística reversa. Tá ok? Uma outra questão também, eu estou trocando um produto no qual eu paguei 100 reais pelo produto, só que esse produto não me atende, não importa qual que é o motivo, e eu quero levar um novo produto, um produto de 150 reais, ou seja, um produto mais caro. Aí, mais um argumento para a gente defender a tese de que o débito, que o processamento do pagamento seja efetuado dentro do back office, por quê? Dessa forma, eu consigo cobrar somente os 50 reais de diferença do cliente, né? Mediante aprovação, eu consigo fazer isso de uma forma tranquila, tá ok? Então, a parte de reversa, ela tem que estar bem tratada também para fechar a operação de e-commerce. Tudo bem, gente? Vamos lá, saque, atendimento ao cliente. O cliente, ele acessa a nossa loja basicamente por três canais, né? Ou vem o e-mail, ou vem o chat, tá ok? ou ele liga. Independente do canal que ele está interagindo conosco, muitas vezes o cara, ele faz um chat, manda e-mail e depois se telefona para dizer se realmente está sendo feito aquilo, né? Então, tem essa questão também, né? Independente do canal, vamos pegar um processo aqui de exemplo, que é o próprio processo de troca e devolução, vamos dizer assim. Então, eu sou um atendente, eu estou ouvindo a requisição do meu cliente de troca, tá ok? Troca não, vamos falar de devolução para ficar mais exemplos. O que que acontece? Eu tenho que pegar essa mercadoria de volta, eu consigo abrir o processo de troca, só que o final, eu atendente, eu começo o atendimento, depois o CD tem que estar a par dessa situação de que vai chegar aquela mercadoria e baseado nessa análise depois, tem o departamento financeiro que vai depositar o dinheiro na conta do cliente ou fazer um estorno. Então, tem pelo menos três departamentos, sendo simplista, envolvidos no processo de devolução. Ou seja, eu tenho um workflow embutido dentro da minha empresa e eu posso colocar lá no meu site dizendo o seguinte, ó, a minha loja ela é super bacana e qualquer problema de troca eu resolvo ela em três dias, por exemplo. Só que para que eu cumpra essa meta de resolver o problema do meu cliente em três dias, não adianta eu olhar se foi começado ou se foi terminado apenas o assunto. ou seja, o CD, a parte de depósito, demorou mais do que um dia já vai me comprometer todos os três. Então, eu tenho que conseguir pontuar isso em cada estágio do meu processo. Tá ok? Então, um sistema de saco ele tem que ter esses canais de atendimento, tem que ter esse workflow embutido e principalmente uma integração com o sistema de back-off. Por quê? Um cliente que ligou agora e dizendo, ó, cancela o meu pedido, todo aquele fluxo de integração, de análise de risco, de pagamento, de pique, tudo isso tem que ser muito automático. Então, não adianta eu mandar um e-mail para alguém lá na frente, por quê? Até alguém ler aquele e-mail, essa mercadoria já foi despachada, né? Aí eu vou ter problema com essa situação. Então, essa integração é, por exemplo, ó, e eu já, atendente do saco, eu já falo, para o pedido agora, congela ele. Não sei que situação que ele está, mas se ele não saiu, para tudo. Por quê? Porque tem um cliente interagindo comigo e que eu vou ter alguma situação aqui que eu tenho que resolver. Então, isso é importante, essa interação muito grande aí do SAC com o sistema de back-office. Gente, o que é um back-office? Aqui do lado direito tem um monte de sopa de letras aqui, né? ERP é um sistema de gestão empresarial. Um WMS é um sistema que gerencia armazém. Um TMS é um sistema que gerencia transportadores. O CRM, relacionamento com cliente. BI, Business Intelligence, inteligência de negócio. CMS, gerenciamento de conteúdo. E o BI, acho que é tão importante que eu coloquei duas vezes ali, não foi erro mesmo, tá, gente? Qual que é a proposta de um back-office? A gente juntar características de todos esses sistemas, tá ok? Num único sistema, no qual a gente chama de back-office, e que faça sentido, tá ok? Financeiramente, para o pequeno e para o médio logista. Essa que é a proposta. Claro, nós vamos tratar isso com todo o nível de especialização que cada um dos sistemas exige? Naturalmente que não, né? O que acontece? Tá vendo? Agora eu cresci demais, e a minha empresa agora saiu de um armazém para um armazém de dois mil metros quadrados. Muito provavelmente, você vai ter que ter um WMS para ter essa inteligência de armazenamento, de expedição, enfim, todo esse processo. E o bacana é que o back-office, ele também pode se integrar ao WMS. Tá ok? E esse raciocínio vale para qualquer um dos sistemas. Mas realmente é uma visão diferenciada de mercado, pra quê? Pra atender o pequeno e pra atender o médio, na qual, talvez, o investimento em todos os sistemas separados, e principalmente, a integração de todos eles, não faça sentido financeiramente. Tá bom? Bom, é isso, gente. Eu tive que realmente ligar o turbo aqui pra falar de tantas coisas importantes, né? Me coloque à disposição daqui pro final do evento pra ouvir um pouco mais. E vamos abrir a sessão pra perguntas, né? Tchau, 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 tchau.